No vídeo de hoje a gente vai gravar pegando 10 patch pod mega e vou abrir de uma só vez aqui com vocês Mas primeiro se inscreve e ativa o sininho, olha o Anri que tá aqui comigo, a gente vai comprar os 10 agora E vou abrir, vou gastar uma fortuna em gemas, vamos lá, vamos correndo, vamos correndo Anri Ele tá vindo junto comigo, eu acho que ainda vou ganhar dele na corrida, eu tô vindo com tudo aqui Bora, cadê ele? Vem, 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 vamos lá, tô chegando, tô chegando, eu vou ganhar a corrida até o pet shop Vamos, vamos, mais rápido, mais rápido, vamos lá, vamos lá, olha isso, tô chegando, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou por aqui Quanto de gemas que eu vou gastar? Não sei, vou descobrir agora Vamos lá, a gente tem um patch pod super de 3.500 moedas, patch pod de 2.000 moedas e o patch pod mega de 6.000 moedas Então vai ser bastante moedas e também bastante gemas pra abrir os 10 Probabilidade de vir sempre é um raro, mas a gente vai tentar pelo menos entre os 10 pegar um lendário Vamos tentar, vamos tentar Então vamos comprar o primeiro aí, que ele custa aí 6.000 moedas E comprei e já está aqui em frente à minha casa Vamos lá, beleza, vamos correr pra lá e vamos abrir Cadê o Anri? Já deve estar fazendo algumas compras Você me deixou só aqui, rapaz? Olha, ele tá caminhando do nada Ele foi comprar também, mas eu vou pra lá pra acelerar aqui e não perder tempo e estar de noite Eu acho que quando terminar aí de baixar todos os patch pod mega vai ficar de dia O primeiro aí, 89 gemas Meu Deus do céu, então vamos lá 89 gemas agora Então se são 10 eu vou ter que gastar quase 900 gemas Então vamos lá Primeiro, abrindo aí pra vocês o que será Vamos ver Hipopótamo raro e dócil Beleza, o primeiro já foi Agora vamos lá de novo Dessa vez eu vou de teleporte Tô chegando lá Tô chegando aqui agora no pet shop Será que vai ter mais algum? Será que vai ter algum lendário? Olha, eu tô querendo muito aí Eu tô querendo muito Vamos lá, vamos lá Mais um, mais um Agora sim já está em frente à minha casa Vou voltar pra minha casa agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal Eu estou com esperança de pegar um lendário, hein? Eu estou com esperança Eu acho que é agora, hein? Eu acho que é agora Mais 89 gemas Que é isso? 80, ok É agora Raposa de fogo Peguei aí um pet lendário Muito bem Um pet lendário Alegre de personalidade O segundo já foi Conseguimos já um lendário Vamos voltar pra lá de teleporte Vamos que vamos pro pet shop Olha, o Henry tá pegando alguma coisa aí No seu smartphone Ele tá parado Olha a cara dele que é isso Vamos comprar mais Vamos comprar mais Que agora a gente vai pro terceiro pet O terceiro agora Olha isso aí Vamos que vamos Vamos voltar agora Já fiz o teleporte E estou aqui agora com mais um Será que vai vir um lendário? Não sei Vamos descobrir isso agora 89 gemas Caraca É muita gema É muita gema Vamos lá Tubarão épico e medroso Peguei um épico Tô com tubarão agora Vou voltar de novo aqui Então o terceiro já foi Vamos pro quarto agora Quero ver o quarto O quarto pet pod mega O quarto Vamos mais um Mais um Mais um Mais um Então 6 mil moedas 6 mil moedas E mais um agora Vamos abri-lo Vamos abri-lo Vamos abri-lo Vamos abri-lo Vamos abri-lo com tudo Até agora apenas um lendário Apenas um lendário Apenas um lendário Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok O quarto abrindo aqui Triceratops Épico e corajoso Mais um épico Eu quero mais um lendário Eu quero mais um lendário Será que eu consigo pegar Pantera Negra? Vamos lá Teleporte Cheguei no pet shop Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos pro quinto Vamos pro quinto Pet pod mega Pro quinto Pet pod mega É agora É agora O quinto Chegou agora aqui Em frente a minha Casa foguete Ao lado da casa do Henry Agora vou lá Pra casa de novo Vamos lá Fazer um teleporte É agora Vamos lá Tô aqui com tudo Tô com tudo E ele tá aqui Ele me achou Ele tava escondido Meu Deus Você me achou Ai Quer brincar de esconde Esconde agora Henry O que é isso rapaz Ele não para de me seguir aqui Olha ele Driblei pra cá Driblei pra lá Vim pra cá Vamos abrir lá o quinto Vamos lá Cheguei E vou abrir o quinto agora Com mais 89 gemas E agora Agora Vamos lá Vamos lá Lendário 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 Ah um ornitorrinco Cara o ornitorrinco Cara apertei tão rápido Que eu não vi Olha só o ornitorrinco Aqui na minha mão Vamos voltar Vamos lá pro pet shop Mais uma vez Vamos lá Vamos tentar pegar mais um aqui Vamos lá Vamos Ok vamos Agora vamos pro sexto Vamos para o sexto Pet Vamos lá pro sexto Pet pod mega Pro sexto Pro sexto Pro sexto aí Com o pessoal Que está assistindo aqui o vídeo É o sexto Já chegou aí na minha casa Chegou na minha casa O Henry veio de novo Olha aí Henry E aí Henry Já vem pra cá rapaz Me segue Você não tá me seguindo É agora sim Ele tá vindo correndo aqui Pro lado e pro outro Eu vou fazer um telepost Acho que ele também viu aí Vai fazer um telepost Junto comigo Vamos lá Vamos lá pra cá Isso cheguei Vamos abrir o sexto O sexto É agora O sexto Agora Abrindo Unicórnio Lendário Peguei o unicórnio Sexto Pet pod mega Lendário E peguei o unicórnio Aí Aí sim Agora vamos lá Vamos pegar mais três ainda Não tem quatro ainda pra pegar Quatro Falta um quatro ainda Falta o sétimo Oitavo Nono E o décimo Vamos lá Vamos para o sétimo O sétimo Dez pet pod megas No total Caraca Eu acho que ninguém fez isso antes Sinto gastando gemas Com força Aqui no PK-XD O sétimo Agora está em frente A minha casa O Henry está desesperado Correndo Como é que você faz isso Rapaz Olha E deixa eu pegar o unicórnio Porque o unicórnio É legal que a gente consegue Fazer uns efeitos Com ele aqui Quando está correndo Ele tem uma espécie De arco-íris Bem legal aí Dentro do PK-XD Gostei muito Gostei demais Agora vamos lá O Henry vai tomar um suco Agora ele cansou Que eu acho que ele foi tomar suco Ele chegou aqui agora Vamos lá Mais um abrindo aí Abrindo Opa Será que vem outro lendário Será que vem outro lendário Um servo em comum Curioso Não foi Não foi Eu estou muito ansioso Estou tentando pegar aqui A pantera negra É o meu preferido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sim Faltam três Que é o oitavo O nono E o décimo Comprei sete Faltam três Vamos lá 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 Pessoal Vamos lá Vamos lá Ok Comprei Está em frente A minha casa E agora eu vou fazer Mais um teleporte Quando eu sair aqui Do pet shop E cara Não amanheceu o dia Ainda no PK-XD Estou fazendo isso Pela madrugada Que é que é isso Bora lá Bora lá Bora lá E teleporte Cheguei aqui no teleporte E agora vamos abrir O que será Que será Oitenta e nove Gemas E abrindo com vocês É isso Olha aí Chegou um hipopótamo Raro Caraca Bom 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 demais Bom demais Legal Não olha Agora galera Faltam dois Faltam dois Porque eu peguei oito No total Falta o nono E o décimo O Henri está no pet shop Já estava me esperando Faltam dois Faltam dois É agora É agora É agora Mais um Vamos lá Pantera Negra Aparece a Pantera Negra Você tem que vir Pantera Negra Precisamos que você Apareça Pantera Negra E ainda não Amanheceu dentro Do PK-XD Agora vamos lá Pantera Negra Pantera Negra Eu tenho esperança Pantera Negra 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 Tubarão Não Não É o épico Só falta um pessoal Só falta um Cara Eu preciso pegar Pantera Negra Eu não estou acreditando Que ela não veio ainda A gente conseguiu Unicórnio Raposa de fogo Mas não conseguiu ainda A Pantera Negra Que é o meu preferido Vamos lá O último agora O último Vamos lá Chegou em frente A minha casa Chegou em frente A minha casa Expectativa Aí pra todo mundo Será que é agora Será que é agora Estou ansioso Eu estou ansioso Vamos lá Vamos lá É um É dois É três E vamos lá 89 gemas Cadê aí Cadê aí Vamos lá Mãozinha pra cima Vamos lá Que eu quero ver Agora Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra Não Cavalo Não Peguei um cavalo Não 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 Me trollaram Aí Não foi Dessa vez Não Foi Dessa vez Beleza Eu não peguei a Pantera Negra Mas 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 Olha Na minha coleção De pets É que eu quero mostrar Pra vocês Porque eu tenho A Pantera Negra Sim Eu tenho Tobias Eu tenho Guaxirins Eu tenho Servo Tenho Javali Tenho Cavalo Tenho Jacaré Tenho Gato E tenho A Pantera Negra Que está Bem Aqui Olha E tem também O novo Pet Pemps Que eu consegui Aí Que ele é Novidade Aqui no PKX Olha o Pet Pemps Aqui na Minha Mão Olha Isso Deixa eu tirar Aqui meu Pet Um aí Chegou Aqui Agora Mas Foi Muito Legal Gastar Aí 890 Gemas No PKXD Fala Fortuna Em gemas E também Em moedas Douradas Com pets Abrindo de uma Só vez Se você gostou Desse vídeo Não esquece De que De deixar O like E se você Não for Inscrito No canal Se inscreve E ativa O sininho Pra receber Mais vídeos De PKXD Aqui do Canal Brunote Mega Quiz Valeu Pessoal Até a Próxima E Tchau Tchau